Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Recentemente, um neurocientista francês encarregado pela diretoria de pesquisas do Instituto Nacional de Saúde da França, chamado Michel Desmourget, publicou um polêmico livro intitulado de A Fábrica de Cretinos Digitais, uma obra científica com o intuito de demonstrar, através da coleta de uma massa crítica de dados, como os dispositivos digitais podem afetar de forma negativa o desenvolvimento neurológico, em especial da população mais jovem. Este renomado pesquisador, com ampla experiência científica em centros como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Universidade da Califórnia, de fato, traz dados bem preocupantes. Durante algum tempo, os testes de quociente de inteligência realizados por ele, vem apontando que as novas gerações, diretamente impactadas pelo uso constante da tecnologia, são menos inteligentes que as gerações anteriores. Mas, verdadeiramente, seriam os jovens de hoje a primeira geração da história a possuir um QI inferior ao dos seus pais? Antes de apresentar os resultados deste livro, entretanto, cabe destacar que, embora o QI seja medido por um teste padronizado, este não é, em hipótese alguma, estático, sendo assim, frequentemente revisado e atualizado. Desta forma, nenhuma geração realizará o mesmo teste que é anterior. Mas nada impede, todavia, que um grupo específico de sujeitos seja submetido a uma versão mais antiga do mesmo. E, suposto, não é de agora que inúmeros cientistas de diversas partes do mundo identificaram, a partir de seus estudos, que o QI da população global possuía a marcada tendência de aumentar geração após geração. Fato este que ocorria basicamente influenciado por inúmeros fatores, que iam desde a nutrição, passando pela evolução do sistema escolar e também pelos avanços no sistema de saúde. Contudo, quando consideramos países cujos fatores socioeconômicos são bastante estáveis por décadas, inusitadamente, o QI das gerações mais novas vem diminuindo aceleradamente. Verdade é que a geração mais nova de nativos digitais é a primeira desde o início das medições a possuir um QI menor do que a de seus pais, uma triste tendência documentada em muitos países da Europa, como, por exemplo, a França, a Noruega, a Holanda e a Dinamarca, entre outros. Muito embora ainda não seja possível precisar as causas específicas envolvidas neste fenômeno, que podem incluir até mesmo a poluição planetária, Muitas pesquisas sinalizam que a exposição desenfeada à tecnologia é proporcional à diminuição do desenvolvimento cognitivo. Isso porque impactam, sobretudo, nas bases de nossa inteligência, afetando na concentração, na linguagem e na memória. As principais causas disso, mesmo que ainda não totalmente elucidadas, supostamente podem estar correlacionadas às mudanças comportamentais, com a diminuição das interações interpessoais fundamentais para o desenvolvimento emocional e da linguagem, distúrbios do sono, superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração e impossibilidade, subestimulação intelectual que impossibilita o cérebro de desenvolver todo o seu potencial e ainda o sedentarismo excessivo, com impactos contundentes na maturação cerebral. O desenvolvimento cerebral é dependente de nossas experiências, o mundo que nos cerca, os desafios que somos submetidos, moldam a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. Deste modo, enquanto que determinadas áreas cerebrais, neste contexto, se especializam criando redes neurais mais desenvolvidas, outras, entretanto, se perdem devido ao desuso. Outro ponto importante, identificado neste livro, sugere que o tempo gasto principalmente em smartphones para fins recreativos tem atrasado a maturação anatômica e o funcional do cérebro em várias redes cognitivas responsáveis pela nossa linguagem e pela nossa atenção. Em outras palavras, sempre que uma tela está nas mãos de um jovem, na maior parte das vezes prevalece o uso recreativo da tecnologia, proporcionando experiências menos enriquecedoras. Fato este que ocorre em primeiro lugar com a televisão, com o excesso no consumo de filmes e séries, posteriormente com os consoles de videogame e também com o uso indiscriminado das redes sociais. Deste modo, como alerta, os pesquisadores reforçam a importância de que as crianças sejam informadas por seus responsáveis de que a superexposição a telas pode danificar o cérebro, prejudicar o sono, interferir na aquisição da linguagem, prejudicar na concentração e, inclusive, aumentar o risco de obesidade. E você, já imaginava que o QI das novas gerações poderia ser prejudicado pelo mau uso da tecnologia? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo.